Música Entrevista cara a cara, verdade, opinião, ponto de vista, debate, palavra, ideias, avesso. Boa noite senhora, boa noite senhor. Terça-feira, TV Guarada, avesso. Hoje nós conversamos com uma gestora que está sempre na ponta, entre aspas, da briga boa, da briga salutar. Nós vamos conversar com Lítia Cavalcante, titulada Promotoria do Consumidor. Boa noite doutora. Boa noite. Doutora, é um prazer tê-la aqui, principalmente quando nós consumidores precisamos tanto de sua proteção. Qual é o grande problema numa Promotoria do Consumidor em São Luís? São vários problemas e nós promotores de justiça que trabalhamos normalmente com legislações específicas, quando vamos assumir a Promotoria do Consumidor, nos deparamos com uma série de mercados diversificados. Você passa a ter de conhecer cada mercado, por exemplo, cada termo técnico. Então, na Promotoria do Consumidor, a grande dificuldade, primeiro, claro, a demanda. Às vezes você está com três telefones tocando, dez pessoas na sua frente, mais oito esperando fora. Então, a demanda é muito grande. Mas a gente consegue, de alguma forma, atender tudo isso aí. Mas, através de uma dedicação exclusiva mesmo, de vida, propósito de vida. Mas também é a diversidade das demandas. A senhora acha que o consumidor está protegido? Não, eu acho que nós estamos avançando na proteção. O Código é de 90, agora, durante esse período, o consumidor amadureceu muito. Dia 15 é o Dia Internacional do Consumidor e hoje, esse ano, nós temos o que comemorar. Por quê? Porque o consumidor amadureceu, mas não na proporção em que os órgãos se fortaleceram e se solidificaram. Com a Dilma agora, com o pronunciamento da Dilma e as ações que a Dilma tem feito, implementar melhor e dar mais poder ao PROCON, os PROCONs. Então, aí sim, acho que talvez no outro ano a gente pode dizer, não, realmente a gente já alcançou um pouco da meta. A senhora não acha que essa legislação de 23 anos já está obsoleta? Não, está atual. Nossa legislação consumirista é uma das mais avançadas mundialmente, ela é considerada uma das mais avançadas e ela serve de espelho para países, inclusive, europeus e latino-americanos. Para você ter uma ideia, em termos mundiais, analisando o consumidor em termos mundiais, no Oriente Médio, isso é uma inovação. Então, assim, nós estamos sim, a legislação é atual, ela incomoda, o promotor do consumidor que trabalha, os PROCONs que trabalham incomodam, mas ela é muito atual e muito copiada, né? Ela é exemplo. Qual é o maior problema que a senhora enfrenta no dia a dia? Ah, são tantos, eu acho que um problema que eu acho que eu enfrento é falta de tempo, né? Esse é o grande problema. Eu acho que é o grande problema. Excesso de demônio e falta de tempo. E eu tenho assim, em mim, eu faço o que eu mais gosto, que é ser promotora de justiça e agora com a promotoria do consumidor. Então, eu realmente tenho uma dedicação, quase que 80% da minha vida eu posso dizer que é hoje focada na promotoria. Então, é uma dedicação e o que eu quero da minha vida eu já tenho, que é ser promotora de justiça. Pronto, acabou. Acabou. Então, é o que eu quero, não quero ser nada além do que eu já sou. Eu só quero é melhorar e eu faço tudo, dou o melhor de mim. Pode, pode, eu posso não fazer o melhor, mas eu garanto uma coisa, dou o melhor de mim e a minha equipe também. Como é que a senhora, como autoridade ou como cidadã, se porta diante da publicidade enganosa? Nós, nesses casos, além disso é uma prática abusiva, o CDC tem a previsão da publicidade enganosa como prática abusiva e considerou tão grave a prática abusiva que ela remete lá para a parte criminal do CDC, do corpo do CDC e considera crime. Só que esses crimes normalmente são TCOs que vão para o juizado. Isso evidentemente incomoda às vezes alguém muito poderoso. E aí? Sim, eu não posso fazer nada. Eu, inclusive, ouvi um, eu quero deixar bem claro que meu trabalho não se foca em pessoas. Eu não ando em coluna social, eu não participo de eventos, você praticamente me vê o quê? Trabalhando. Meu trabalho é esse. Eu não tenho o vínculo com nada. Meu vínculo é com a lei e com minha consciência. Então, pode ser quem for, o que for, eu não ligo para nome, sobrenome, função, cargo, filho de quem. A gente trabalha com a conduta. Se a pessoa cometeu um delito ou uma prática abusiva contra o consumidor, tem absoluta certeza que no Ministério Público nós não iríamos, ah, vamos considerar porque o cara é negativo. Já criou alguns problemas nessa postura? Todo dia. Cria um problema. Todo dia você não pense que é fácil, você às vezes chega em casa e a preocupação é tão grande que você não lembra nem de ligar a luz do quarto porque tu está pensando em outra coisa. É muita pressão. Doutora, pela imprensa, a gente já toma conhecimento que algumas vezes a promotoria do consumidor tutucou em onça braba e que posteriormente alguns processos foram arquivados. Como é que a senhora se sente? Quais, em termos da promotoria? Não, não. Mais na frente, a coisa de tira da frente, sai daí. Quando independe da promotoria. Tem uma hora que independe. A gente se sente, teve um caso que eu fiquei e até hoje não superei. Qual é o caso? Pode dizer? Posso. Qual é o caso? É o caso da Eletromil. Porque aquele caso foi um caso que afetou uma quantidade imensa de pessoas paupérrimas, entendeu? Que pagaram um dinheiro muito alto em termos de proporção ao que elas ganhavam. foi requerido várias tomadas de providências pelos órgãos, né? E esse sistema piramidal, onde a Telex Free agora, que está aqui, inclusive eu ouvi um vídeo agora ali no Sistema Nacional, nós viemos de uma reunião onde há um deboche, há um pisoteamento de todos os órgãos do Sistema Nacional. Então, quer dizer, é um sistema piramidal que ele é fadado a um insucesso. O caso da pirâmide, eu estudei a fundo. É um golpe que ele foi criado em 1919 por Ponzi, né? Mas ele é universal. Exato. E ele vai se travestindo. Tanto que houve o caso do Mardoff da Bolsa de Valores, aí depois ele vai se travestindo. Então, o caso da eletromia, das eletros, né? Foi um caso que eu me sinto até hoje, assim, não é que você, você também tem que saber perder, né? Só que nesse caso... A senhora acha que perdeu nesse caso. Eu acho que... Derrota. Eu acho que o consumidor, é isso que me doeu, porque eles iam e vão até hoje na minha sala e na época da bomba mesmo, choravam, choravam. E eram consumidores que pagaram, por exemplo, uma moto inteira e ganhavam um salário mínimo. Você está entendendo? Então, aquilo ali me doeu tanto que hoje eu já avisei no sistema nacional que a gente faz reunião sempre, né? Inclusive, a gente fez agora a última reunião. Eu aviso, peço por tudo. Observem o sistema piramidal, porque ele vai se alterando, ele vai se travestindo, ele é um camaleão. Então, no caso das eletros, né, que foi eletromil, eletromotos, eletro-ondas, isso daí eu digo para você que é uma coisa que me doeu, porque o golpe, não é como foi o golpe de Mardoff, da Bolsa de Valores, né, de Wall Street, mas foi com pessoas pobres. Eu acho aquilo ali um sistema cruel e eu achei que a gente agiu muito tarde. Qual é a relação promotoria do consumidor e PROCON? Nós temos uma parceria, né, como não poderia ser diferente, né, o PROCON... Não há subordinação? Nenhuma. O PROCON, ele é independente, o trabalho dele é independente e agora nós estamos com o PROCON realmente atuante, nós vemos uma equipe boa de pessoas jovens, com garra, com vontade e tá, a nossa proposta agora, nós temos o Conselho Estadual, né, que é, cuja presidente, é a doutora Luísa, que é secretária de Direitos Humanos, hoje o PROCON tá fazendo um sistema de, tá trabalhando com superendividamento, parcelamento de contas, hoje lá no Tropical Shopping, em comemoração da Semana Internacional do Consumidor. Então, qual é a proposta hoje do PROCON Maranhão? É pulverizar o PROCON em todo o Brasil, em todo o interior. Porque o que se vê, nós só temos PROCONs que são estaduais, em São Luís, capital, como em todas as capitais, São Luís, Balsas e Imperatriz. A nossa realidade não é diferente da realidade norte-nordeste. Onde tá mais avançada a pulverização dos PROCONs é no sul-sudeste e centro-oeste, mas no norte-nordeste, onde está o consumidor menos informado, onde está aquele consumidor que agora, pela primeira vez, a Caixa Econômica, os bancos, retira a Caixa Econômica como exemplo, mas os bancos saem com aquela mega agência flutuante, dando crédito. E aí o cara do interior, que nunca teve nada, só tinha, como ele diz, o registro, né? O registro de nascimento, a identidade, ele tem um cartão de banco. E ele se acha importante. E nessa aí, ele faz o consignado. E nessa aí, ele acaba com o orçamento doméstico, que antes ele não tinha. Então, quer dizer, o foco, inclusive, dá... A senhora acha o consignado doloso? Existe um sistema de consignado que nós estamos investigando já, que é o cartão de crédito consignado. Aquilo é uma maquiagem, eu acho que é gravíssima, que prejudica o consumidor. Eles fazem uma maquiagem onde eles, inclusive, burlam... O que é que tá maquiado nisso? O dolo? Existe o seguinte, ele faz o consignado, ele já tem um consignado, o funcionário público tem uma margem de consignado de 30%. Não pode ultrapassar esse... Isso, esses 30%. O que o banco faz? O cara liga pra lá, o consumidor liga, olha, eu quero, eu preciso de um cartão de crédito e tudo e tal. O que ele faz? Ele bota o mínimo do consignado desse cartão de crédito no contra-cheque dele e manda a fatura inteira. Essa fatura não tem fim. Tanto que tem casos de pessoas que já foram ajuizadas 998 parcelas. Por quê? Porque é juros sobre juros, juros sobre juros, que é o anatocismo. Então, o que ocorre? Mas não tem uma legislação que impede juros sobre juros? Mas é burla, é burla. O que você tem que observar é que existem empresários muito bons e que seguem as regras. Mas existem outros que são, que realmente não estão ligando se você vai acabar com sua família, que você vai tentar o suicídio porque você está devendo, que é o superendividamento do consumidor. E nas reuniões nacionais, nós temos nos preocupado com o superendividamento, que é exatamente isso. E um dos fatores de superendividamento, porque o consignado, ele corrói, você, se não tiver disciplina, o consignado normal, você tem que ter a disciplina de haver um controle de gastos para você pagar aquela conta. Já no cartão de crédito consignado, aí sim, é uma maquiagem para exatamente tirar dinheiro indevidamente do consumidor. E não seria o caso de uma campanha para alertar isso? Sim, nós estamos. Aí é que está. Como eu lhe disse, eu queria muito ser tipo banco, 30 horas. 30 horas. Mas o problema é que lá é muita demanda. E agora, como a gente está com essa prioridade da questão das vistorias, o Corpo de Bombeiros já vai entrar nisso, já está, já estamos juntos desde o ano passado, e vai reiniciar as vistorias agora. A senhora falou em vistoria. Qual é a preocupação agora da promotoria do consumidor sobre segurança? Pois é. A senhora responde no próximo bloco. Ok. Doutora, a pergunta foi. Qual é a preocupação atual com a segurança do consumidor em frente a tantos desastres recentemente acontecidos? Essa preocupação do Ministério Público é antiga. Desde quando eu assumi a promotoria do consumidor, a gente vinha fazendo com o Corpo de Bombeiros trabalho em relação à questão de gás, junto com a ANP, a Agência Nacional de Petróleo. E agora... E como está a história do gás? Descontrolada. Hoje, nós perdemos o controle e temos que baixar a cabeça e reconhecer. Como faz para recompor esse controle? Aí nós estamos tendo... Hoje eu tenho a radiografia do mercado. Inclusive, isso foi matéria também em outro canal. Nós temos 8.008 revendas autorizadas aqui na Grande São Luís. 808. E 8.000 revendas clandestinas. O que, na verdade, aquilo representa uma bomba. 10% só da... Exatamente. É legalizado. É legalizado. Isso, o que houve? 2008, eu comecei um trabalho. Até 2010, nós tivemos... Os números, eles estão aí para mostrar. E houve um trabalho muito de parceria da ANP, Ministério Público, Corpo de Bombeiros. Então, nós conseguimos fazer o quê? Com que os números nossos ficassem os melhores do Brasil. Porque foi um trabalho muito pesado. É muito complicado. E aí, nós decaímos. Os números estão aí para dizer. Nós decaímos, assim, vertiginosamente. Hoje, nós estamos no Brasil em números da ANP como, acho que, o segundo pior controle de clandestino. Na verdade, eu falo que nós estamos montados em uma bomba. Em São Luís, na grande São Luís ainda não houve um acidente. Porque Deus bota a mão, né? Assim, não permite. Mas dá para identificar esses... Eu tenho uma radiografia do mercado inteiro. Porque não fecha. Pois é. Nós temos que ter isso. Não é uma questão só do Ministério Público. Existe, tem que haver toda uma articulação. Com quem? Com os órgãos que terão de ser acionados para isso. Estado, por exemplo? Não, no caso, eu vou... Secretaria de Segurança? A gente está querendo fazer com a ANP, a Secretaria já está com o Corpo de Bombeiros, né? E a gente vai verificar a possibilidade de como a gente retoma esse controle novamente para evitar uma explosão. Agora, hoje, qual é a preocupação? Isso do gás também é uma preocupação porque trata de segurança. Uma preocupação... E locais públicos? Isso que é... Aí, voltando. Os locais públicos. Os locais onde há relações de consumo, como shoppings, restaurantes, casos de evento, onde a gente percebe que se enquadra naquela questão do serviço ao consumidor que está no CDC. O que é que ocorre? Nós vimos fazendo vistorias desde o ano passado. Só que, com o evento de Santa Maria, a coisa teve... Houve uma ordem do governo do Estado para que fosse feita imediatamente a revisão de todos os ambientes. Nós já víamos com um cronograma. Com essa ordem, o Corpo de Bombeiros foi para frente, né? E passou a fazer um pente fino. Então, a partir de segunda-feira, nós retomamos com a questão, primeiro, shoppings. Aí, depois, nós vamos passar para outros ambientes de aglomeração. E aí, ontem, eu entreguei para o deputado Max Barros uma proposta de lei que, na verdade, é uma mistura entre ideias do Corpo de Bombeiros e também do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Que é o seguinte, a proposta diz como? Todo material publicitário, os ingressos, os bilhetes, tudo que diz respeito a eventos, shows, boates, vai ter de haver o número do alvará da prefeitura, com data de validade, e o número do certificado do Corpo de Bombeiros, com a validade. Isso em todo o material publicitário. Além disso... Até no simples ingresso? Principalmente no ingresso. Porque ali, o consumidor, ele vai saber o seguinte, bem, aqui o Corpo de Bombeiros veio, aqui está regular, porque, primeiro, a gente tem que fazer uma zerada, dar uma vistoria em tudo, fazer vistoria em tudo. E começamos segunda-feira, junto, inclusive, com a Vigilância Sanitária e o CREA. E aí, depois que a gente zerar essas vistorias e, não, está tudo bem, aí sim, aí a gente só faz a manutenção. Então, nessa proposta de lei, que é uma lei inovadora e vai servir no Sistema Nacional, o Ministro da Justiça vai baixar isso como uma portaria do Ministro, do Ministério. Então, a gente já se antecipou a isso. E uma sugestão que foi embutida nessa lei, que foi do Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros, o Coronel Vanderlei, foi de que ele observou isso na Argentina, onde as casas de aglomeração, casas de shows, de atos, tem lá no painel eletrônico a quantidade de pessoas presente dentro do evento. Vamos botar o limite máximo de lotação, 600 pessoas. E aí ele vai fazendo uma contagem regressiva ou progressiva, dependendo da entrada ou saída. Aqui a gente botou um quadro, pode ser digital, como pode ser também da forma que o empresário achar que ele der para ele fazer, mas que é necessário. Tem que ter esse controle. Tem que ter esse controle, porque o consumidor vai chegar lá e dizer assim, chegou no topo, tem 600 pessoas. Isso é externo ou tem um externo? Ficaria externo para que o consumidor, na entrada, percebesse. E aí, então, quer dizer, essa legislação que foi entregue ontem, esse anteprojeto, que foi entregue ao deputado Max, que se colocou à total disposição, eu acredito que é um projeto inovador, é um anteprojeto de lei inovador para o país. Eu já coloquei, inclusive, informei o sistema, já é uma nota técnica e será uma portaria do ministro da Justiça. Então, eu acho que o Maranhão, ele tem que sair na frente disso, até porque aqui nós temos um trabalho muito intenso em cima dessa área consumirista. Então, a gente já se antecipou para que, eu espero que seja sancionado, que seja votado, aprovado pela Assembleia e sancionado pela governadora, para que o consumidor tenha esse controle. Bem, aqui eu não vou porque aqui não tem avará. A senhora espera isso ainda para agora? Eu espero que urgentemente, porque o que aconteceu em Santa Maria, só não aconteceu aqui no Maranhão, porque Deus, eu lhe digo que Deus não é brasileiro, Deus é maranhense, porque a gente sabe, olha, uma situação de grande preocupação minha, e eu vou lhe dizer agora, o Corpo de Bombeiros me informou que os restaurantes da avenida, de toda a orla litorânea, eles armazenam o botijão de gás dentro de um, tipo um buraco, né? E ali é um perigo, ali é uma bomba, né? Não é bom enterrado. Eles confinam. Uma mina. Uma mina, porque o botijão, ele tem que estar no local arejado, e tem toda uma regra de segurança da ANP e também da NBR. Muito bem, doutora, e aí? Aí você constata que aquilo está irregular, fecha ou não fecha? Não, aí o que vai ser feito? Porque me parece, eu soube disso ontem, agora, esses dias, e me parece que isso foi um projeto, não sei se federal, esse projeto da urbanização, de colocar as barracas de todas da mesma forma, e houve esse erro técnico, né? Então, nesse caso, vai ter de haver uma medida. O que seria certo seria a interdição de todos. Agora, eu acho que, nesse caso, a gente vai ter de chamá-los para que eles façam uma adequação, já que eles também foram obrigados a fazer interdição. Porque ali está tudo errado, em cima é madeira, olha, tudo de alta combustão. Você imagina o risco daquilo ali, né? É uma loucura. E logo em cima da madeira, o freguês, cuidado. O freguês, não tem nada a ver com isso. Exatamente, aquilo ali é uma bomba, entendeu? E aquela história do jogo, do jogo morto e não sei o quê? Como é que foi aquilo, doutora? Aquilo ali, nós tentamos... Em que pé está aqui? Está na justiça. Já está na justiça. Nós tentamos fazer com que eles devolvessem o dinheiro. Teve dolo naquilo, na sua opinião? Pois é. Nós observamos que a quantidade de ingressos que eles arrecadaram em dinheiro foi 21 mil e tinha sete carros para sorteio. Então, é uma coisa meio nebulosa, é. Então, nós abrimos a fim de não demorar com a resposta para o consumidor, ainda mais o consumidor torcedor, que é o consumidor mais apaixonado, né? O consumidor torcedor, ele é intenso, ele é vermelho, aquele coração louco, né? Então, eles ficam mesmo em cima. Então, é para evitar que a gente não entrasse na burocracia de mandar apurar, de não sei o quê, a gente apurou logo, né? Eu pedi que, na época, os radialistas pedissem para os consumidores que comparecessem a promotoria com o ingresso, com tudo. E nós fizemos um procedimento, um PIC, que a gente chama, que é o procedimento investigatório criminal, né? Que hoje a PEC 37 está querendo tirar de nós, né? Como é que a senhora se porta, desculpe interromper, diante dessa PEC? A PEC 37, eu acho, ela diz... Qual é a vantagem do PIC e qual é a desvantagem do PIC? Não, o PIC eu entrei, que é o procedimento investigatório, pela celeridade, para evitar uma instalação de inquérito, que iria demorar mais um pouco de tempo e tal. Então, eu entrei logo e já entramos na justiça, com a ação civil pública e com a ação criminal. Essa PEC é de autoria do deputado Maranhense. A senhora não acha que essa PEC vai cercear a atividade? Acho que sim. Acho que não é tirando o poder de um órgão que você vai fortalecer a polícia. A polícia, ela tem o seu valor, né? Eu sou uma pessoa que admiro a atividade policial, sou muito, assim, gosto muito da atividade policial, tanto que, às vezes, sou polícia também, né? E o que que acontece? Eu acho essa PEC totalmente... O nome que eu digo é desnecessária. É desnecessária. Por quê? Porque o que ocorre? O delegado, ele não tem na movibilidade. Ou seja, um delegado no interior... Eu, na época que trabalhei com pedofilia em Caxias, a gente observava que os delegados queriam trabalhar, mas acontece que a pressão poderia ser grande e poderia haver uma retirada deles, inclusive, daquele local de trabalho. E nós, o Ministério Público, o que eu acho que deveria, que o deputado deveria batalhar, era pelas prerrogativas que o Ministério Público e a magistratura têm serem estendidas aos delegados de polícia. Você entendeu? Isso é como a inamovibilidade. Para brindar... Exatamente. Para brindar esse delegado. Porque aí ele teria uma independência funcional para trabalhar. Diante do quadro atual, só no Brasil, o Brasil, ele vai haver um retrocesso social, que isso é, inclusive, inconstitucional, né? Porque ele vai... Somente três países, da África Central, é que o Ministério Público não tem poder investigatório. Quer dizer, é um retrocesso a países sem desmerecer os de terceiro mundo e não em desenvolvimento. Então, quer dizer, a PEC, ela é desnecessária. Eu trabalho, sempre trabalho em parceria com a polícia. Tudo que eu aprendi foi com a polícia militar, entendeu? A senhora acha que essa PEC vai aprovada? Eu acho que é uma tendência muito grande de ser aprovada. Para nós, o Ministério Público podia até dizer assim, Ah, ótimo, tirou a atribuição nossa, né? Então, agora a polícia que investigue. E a gente tem agora o arbítrio, o poder de dizer Ah, por que não fez nada? Ah, porque está lá, a polícia está para lá, entendeu? Então, assim, para o Ministério Público seria cômodo. Ah, deixa eu tirar a atribuição, a gente já tem tantas, entendeu? Só que eu não acho isso certo. Eu acho que, por exemplo, existem situações em que realmente a polícia fica engessada. E a gente observa que os grandes casos nacionais, de repercussão nacional, inclusive no caso do Mensalão, quem foi para frente foi o MP. É, foi o Ministério que foi. Entendeu? Então, assim, o que eu acho que o deputado e os deputados deveriam batalhar era dar aos delegados as atribuições do promotor e juiz, inclusive paridade salarial. Eu acho que eu trago o deputado aqui para defender a PEC. Não, ele vai defender, mas eu acho, como eu digo, ela é desnecessária. Ela deve defender, como vem defendendo, mas ela é desnecessária. E eu acho que ela quer colocar... Aqui no Maranhão não está havendo isso. Polícia contra o Ministério Público, de forma alguma, não existe. Mas essa PEC, ela veio para nada. Para quê? Mas eu tenho a impressão que a polícia e o Ministério Público, no país todo, o relacionamento é fácil e produtivo. Eu não me vejo trabalhando sem eles, porque é tudo. Olha, você no consumidor, e esse é o nosso diferencial nacional. A promotoria do consumidor do Maranhão, ela tem um aspecto policial também. Ela, no momento em que pega uma denúncia, ela faz o procedimento investigatório ou pede a instauração de inquérito policial. No momento em que você pega o empresário, que se vale de má fé, que é mau caráter mesmo, e coloca ele como réu, aquilo tem um impacto imenso, porque ele frequenta as altas rodas, ele é um cara bem visto na sociedade. De repente, ele vai ser réu, entendeu? E aquilo pesa. Já no cível, a gente não consegue isso. O Ministério Público, geralmente, ele encara réus bem poderosos. É. Já é os tubarões da economia. Exatamente. Como é que a senhora se sente à fronte disso? A senhora responde no próximo bloco. Tá bom. Doutora, a pergunta foi a seguinte, quando o consumidor, o pequeno consumidor, ele é atingido, geralmente o réu é um poderoso, é um dom de empresa. Como é que a senhora se porta diante desse tubarão? Então, do mesmo jeito que eu me porto como pequeno réu, né? A gente sabe que quando a gente vai brigar com um grande conglomerado econômico, é mais pesado, né? Até porque existem empresas que elas utilizam de meios que não são muito, não muito republicanos. Mas, como eu não tenho meu rabo preso com nada, né? E a minha vida é transparente, nunca peguei nada além do dinheiro que vem no meu contra-cheque. Então, eu sou livre. Então, eu entro mesmo do mesmo jeito que eu entro para poder investigar uma pequena empresa. Uma Ambev. Uma Ambev. E aí? É, o caso da Ambev é um caso peculiar, onde levantou-se toda uma reflexão. No caso da Ambev, houve a comprovação da sujidade e não só porque na época que eu lembro, as garrafas começaram a chegar na promotoria. Só que eu não acreditava que uma empresa com o renome da Ambev teria a fábrica que tinha na época, né? E aí, eu não gosto de me emprenhar pelos ouvidos, né? Eu realmente gosto de ir no local, de avaliar e eu tirar as minhas conclusões. E não alguém tirar as conclusões e me dizer, né? Então, eu fiz uma vistoria com o Corpo de Bombeiro e Vigilância Sanitária na época. Pessoal. Pessoal. E como faço? Porque eu quero saber. Eu não posso esperar alguém me relatar o que está acontecendo. Se quem vai para a frente da briga sou eu, né? Então, eu peguei e fui. Mas achei que fosse tanto que no mesmo dia eu tinha marcado fazer uma espécie na Coca-Cola. porque eu achava que ia estar tudo bem. Quando eu cheguei lá, peguei uma fábrica totalmente imunda. A da Ambev. A da Ambev, local de invasio horrível. E aí, eu digo, meu Deus, isso aqui... Eu não acreditava no que eu estava vendo. E aí, eu entendi. Agora justifica por que as garrafas estão vindo com as sujidades, inclusive barata, pituca de cigarro, tudo que você imaginar. Coisas até gurgulho, né? Tudo tinha. E aí, eu vi, eu entendi. Só o teto era tudo, era teto de aranha. Não tinha uma norma de segurança na seguida. Nem trabalhista. Nem trabalhista. Então, aquilo ali tudo foi um transtorno. O que aconteceu? Eu entrei com 12 processos criminais contra a Ambev. E aqui, as garrafas, obviamente, foram todas. A gente pediu para abrir o inquérito. Na época, a delegada era a Junaína Cardinal e mandou para o ICRIM. E o ICRIM fez a perícia. Infelizmente, coincidiu com a questão de que o ICRIM não tinha condições de medir a quantidade de carbono. Carbono para saber se aquela garrafa foi violada antes ou depois do invase. Ficou a discussão. Então, é o princípio do direito penal em dúbio para o réu. O que aconteceu? O tribunal entendeu. E eu não discordei. Porque, realmente, na época, o ICRIM não tinha capacidade de efetuar essa perícia de uma forma conclusiva mesmo. Mas todas as garrafas que tinham sujidade, foi comprovado que tinha e foi colocada antes de fechar, dentro da fábrica. E você, obviamente, sabendo a condição que você encontrou a fábrica, você sabia... É uma coisa óbvia, né? Sim, era uma consequência lógica. Era uma coisa lógica, né? Mas tinha dúvida. Não, não tinha dúvida. A dúvida, qual era a dúvida? A dúvida, o problema, o que foi suscitado a nível de tribunal de justiça, foi que o ICRIM não tinha meios de fazer a perícia. Então, eles entenderam por arquivar os processos. Ok. O que acontece? A Ambev, no inquérito civil, foi feita toda a reforma da fábrica, né? Foi feito tudo. Eles refizeram todo o sistema, inclusive o laboratório é outro. Na época, a vigilância sanitária, eu lembro que o Paulo Gessé, da vigilância sanitária estadual, encontrou até reagentes com data de validade vencida. Ou seja, o Maranhão, o Pará e o Amapá, que são consumidores das cervejas produzidas pela Equatorial, estava tudo se ferrando, os consumidores, né? Deviam estar tudo com problema de intestino, porque... Mas a senhora não acha, eles reformaram tudo agora? Aí reformaram, inauguraram... A senhora não acha que isso acaba o processo? Sim, aí o que acontece? Tudo bem, aí esse primeiro processo acabou, né? Fizeram tudo direitinho, inclusive fizemos um acordo na parte cível, não na parte criminal, na parte cível, porque a criminal, o tribunal, o tribunal não. O tribunal decidiu por... Arquivar. Arquivar, porque o ICRI não tinha condição de fazer a perícia. O que que ocorre? Pra minha surpresa, esse ano, a promotoria, tem uma parte da promotoria lá que está cheia de depoimento e garrafa com sujidade. E ontem, eu recebi uma ligação sobre a questão de que, ó, aqui em São Dom Pedro, a gente está com um problema que a garrafa está cheia de santinho. Está com o santinho de candidato. Então, quer dizer, o problema da lavagem continua. Era um porre duplo, da cerveja e do candidato. E do candidato. Aí o que que acontece? Os vasilhames, o sistema de lavagem deles, eu fui lá, eles refizeram tudo, mas acontece. Então, agora, com essas novas provas, né, que agora, sabendo já que o tribunal entende que o ICRI não tem ainda, terá um dia, mas agora, para fazer essa perícia, nós vamos verificar um laboratório em outro estado, aí eu vou levar as garrafas na minha mão, e são muitas garrafas, entendeu? Vou fazer assim, vou levar, vou acompanhar a perícia e vou verificar o que que está acontecendo, porque, realmente, a questão da sujidade nas garrafas continua. Doutora, a senhora, estou no local público, olha passar o consumidor anônimo. A senhora fica com a consciência, que sensação a senhora tem? Estou brigando por esse cidadão e ele não sabe. Eu nem penso assim. Não, não, eu me preocupo, eu não vejo, quando me marcam é quando vão na minha sala e quando se desesperam, né, e eu sempre dou uma resposta, eu tenho que encaminhar, eu tenho que, assim, é da minha natureza, da minha natureza pessoal, ser protetora. A senhora acha que o empresário brasileiro já está preocupado? Está, está sim. Hoje, os empresários, eles estão mais conscientes dos direitos do consumidor. A presidente está dando uma... Uma mega, sabe, gás para nós, né? Por exemplo? Eu lhe digo, a presidenta, durante o ano 2012, ela reduziu o IPI dos automóveis, reduziu da linha branca, reduziu a tarifa da energia elétrica e agora... Está tirando agora da cesta básica. É, da cesta básica e agora... Aí ela rasgou mesmo, ela botou para mostrar. Ela elevou, porque o consumidor era tratado através de um departamento do Ministério da Justiça. Hoje, ano passado, ele foi elevado, esse departamento, à Secretaria Nacional do Consumidor, que é a Senacom. Então, isso daí já mostrou que a presidenta, ela é preocupada com a proteção do consumidor. E quando deu no Dia Internacional da Mulher, ela fez um pronunciamento e eu, assim, vibrei, porque foi, eu vi no ao vivo mesmo, né? E ela dizendo que agora ela iria incrementar os PROCONs. Então, hoje, o nosso projeto é pulverizar o PROCONs no Maranhão todo, para que o consumidor não fique órfão em alguns municípios muito pequenos. Por exemplo, em Arame não tem PROCON, Grajaú só tem Balsas, Imperatriz e São Luís. Então, a gente tem que sensibilizar os prefeitos. Então, esse gás aí que ela está dando para os PROCONs, esse poder que ela está dando, e além, juntando com todo o sistema nacional, que hoje nós estamos pleiteando, que a audiência feita no PROCON, ela seja considerada como audiência preliminar do juizado, para ultrapassar essa etapa, faz audiência no PROCON, aí vai para o juizado, faz a preliminar, aí depois vai, quer dizer... A do PROCON já seria preliminar? Já vai, já seria preliminar, exato. Pula esse, já pula esse. Então, quer dizer, nós estamos fortalecendo, inclusive isso é um, hoje nós, um sistema, hoje a DPE, a Defensoria Pública dos Estados, também já fazem parte, entendeu, do sistema nacional, o Ministério Público, os PROCONs, as organizações não governamentais, e então, assim, nós, todos nós estamos em prol de fortalecer ainda mais os PROCONs. Doutora, eu sei que a senhora é filha de um jornalista, da Demário, que era um homem que prezava a ética acima de tudo. Sim. Está pobre hoje, porque ele considerou sempre a ética e a... É verdade. A senhora, isso é genético? É. Graças a Deus, é genético. Eu acho que a criação é isso, né? Meu pai, ele foi secretário de Estado, saiu do jeito que entrou, né? É um cara digno, é um homem digno e que eu tenho ele, assim, como um espelho. A senhora acha que essa dignidade, ela é pontual na vida? Ou ela é uma... está chegando mais para uma regra geral? A você ser sério nessa sociedade que nós vivemos, eu acho que é pontual ainda. Mas existe uma... é muito complicado, porque você, às vezes, trabalha e você sabe de muita coisa ali dentro. No empresariado brasileiro, pontual é mais uma regra geral? Eu acho que é pontual. Seriedade é pontual em todos os aspectos. Eu acho, assim, que, infelizmente, as pessoas que estão em poderes estratégicos, elas teriam de ser mais... não flexíveis moralmente, né? Está havendo na Câmara a ideia de um projeto que o possível não cumprimento de uma promessa de campanha seja considerado peculato. A senhora acha que isso é corretíssimo? Eu acho também, acho, acho, eu acho corretíssimo. Agora, às vezes, o que acontece que a gente observa? O consumidor teria então... o candidato prometeu isso, isso, isso... Mas aí não seria uma relação consumerista. Mas aí o que eu acho? Às vezes, o político que eu observo é que o cara, na campanha, ele faz as propostas, mas ele, de repente, se depara, quando ele assume o cargo, com uma prefeitura totalmente depauperada e que ele não tinha nem proporção do que ele ia encontrar. Então, essas promessas de campanha, que ganham votos, que angariam votos, só no gogó, né? Isso. Elas realmente, na verdade, deveriam configurar crime, sim. Agora, eu acho que o candidato, ele deveria ter mais seriedade ao propor... Cautela, pelo menos. Exatamente, no mínimo, ao propor essas mudanças que propõem de uma forma atabalhoada, só buscando voto. A senhora lida com o poder e com o público direto. Sim. Quais são as suas esperanças, Brasil Maranhão? A gente quer que melhore, né? Sim, todo mundo quer. A senhora acredita? Acredito. O povo maranhense é um povo muito bom. É um povo muito bom, mas é bom que é besta. A gente vê ali, por exemplo, casos que você vê de consumidores que você diz, não acredito que você deu suas senhas todas na internet. Então, assim, o povo maranhense são pessoas muito boas. E merecem, merecem uma melhoria no Estado, uma melhoria nos... Se Deus quiser, teremos, né? É, a gente espera isso muito, né? Doutora, infelizmente o nosso tempo está se esgotando. Foi um prazer enorme conversar com a senhora. Eu que agradeço. Use e, desse programa, tantas vezes a senhora achar conveniente. As câmaras são suas e faça... Dirija-se ao povo do Maranhão. Obrigada. Eu que agradeço demais. Obrigada. Ok. Então, até outra oportunidade. E boa noite. Entrevista Cara a Cara Verdade Opinião Ponto de Vista Debate Palavra Ideias Averso